É a chuva morta, a morte chuvosa, a chuva mortelha? Aí eu não sei, eu sei que o Jeff tá de volta e isso é chato. Ray Death? Eu, hein. Que pariu, velho. É a morte chuvosa. E agora? É isso mesmo? Não, só na Python. Ota que pariu. É, tem que ser jogador de COD pra manjar essa, né? Ota que pariu. Não, de Zomos é COD, se bem que Zomos é COD, mas enfim. Não, não, mas tem CZ nos Ombs, eu não lembro. No CZ tem, tem CZ no CZ. Quer dizer, no CZ eu acho que a gente nunca achou uma CZ, mas nos Ombs normal tem. Nos Ombs normal tem. Bom, esse mapa também é dos novos, ok? A gente tá muito atualizadinho na vida, então a gente só tá fazendo mapa novo. Eu não tinha ouvido falar desse mapa ainda. Esse mapa tem... Nossa, parece um submarino ali, a luz. Olha, eu pensei que era um submarino. Entendi, deve ser um submarino mesmo. voando, o outro já acha que a luz é um submarino e não loada nunca. É, esse PC da Xuxa do Jeff aí, loading eterno, viu? É que não, né? Esse mapa é muito novo. Tá voce loading ele, muito novo demais, né, véi? Esse mapa tem armas até do AW. Entramos, e o Jeff caiu, eu acho. Nossa, esse mapa é claustrofóbico. Não entrou, né, o Jeff? Não. Já vamos ter que voltar, né, filho? Você já percebeu que a gente vai ter que voltar, Su7? Então não vai. Deixa eu dar kit. Ah, eu tava matando os caras. Ah, você é muito bom. E matando os caras? O que que ele é do TS acabou, porra? Eu acho que eu vou fazer isso mesmo. Cadê? Você já saiu daí, Jeff? Não, tô no bagulho aqui. Tá, ask aí. Você saiu ou não saiu? Saí, pô. Então aceita o meu invite de novo. Uau, mas você tá rápido mesmo. Enquanto vocês discutem eu. Meu filho, aqui é assim que funciona. Entendi. Olha aí, já vamos começar tudo de novo. Aí, já tô em 75%. Agora se sincronizando. Agora o seu PC resolveu colaborar com a vida. E nós vamos jogar finalmente. Não era o synchronizing, não o load. Era o host, exato. Olha aí, o host deve ser. Ó, para continuar com a sua missão. Ih, ó, mas tem que atirar na cabeça dos caras. Tem que atirar. Tô atirando. Caralho. Mil conto para ver os objetivos do joguinho. Abriu. Ó, turn on the zombie counter. Ó, dá para ligar ou desligar o contador dos zumbis. Eu liguei. Nossa, mil conto para mostrar o objetivo. Pode crer. Aonde? Ó, abriu. Nossa, esse mapa parece ser bem interessante, né, cara? Tava bem trabalhado. Parece ser bem apertado. Mas já abriu aí? Como é que você abriu? Era de grátis? Os headshots, não. Os headshots. Ah, os headshots que abriram. Ó, tem uma porta de 1250 aqui. Cara, calma. Será que se for para cá não volta? Olha aqui. Tem uma descida aqui que eu acho que se for não volta. E cadê os zumbis? Por que o jogo... Ah, acho que se a gente descer aqui começa, cara. Se liga. Não desce. Vai devagar. Os headshot já correndo, já sei que ele ia morrer. Acho que se a gente descer aqui vai começar. Parece aquele Colum. Não parece Colum, pô. Lembra do Colum? Lembra. Colum mesmo. Pode crer. Deve ser um do B1. Caralho. Era Colum que você queria falar. Colum não. Eu acho que era Colum. Ah, mas se você se pronuncia, é Colum, entendeu? A pronúncia não é Colum. Eu não lembro nem como era escrito. Mano, e agora? Vamos descer lá? Não sei. Tem uma para casa. Está chovendo. Bem... Não, está chovendo. Por que tem porta para abrir? A gente vai ter que conseguir voltar aqui, velho. Deve ter que voltar depois. A gente... Desce um então. Vou ficar aqui. Desce você. Não, vem cá. Olha que bagulho maneiro. Olha esse bagulho aqui. Olha o zumbi aqui. Vem cá, vem cá. É o zombie counter. É aqui que eu ativo o zombie counter. Ah, nessa cara? Estou mexendo aí, é. Se não, às vezes já tem uma porrada de mapa. E maneiro o HUD ali, ó. Ó, eu não posso dar show nos objectives aqui. Aperta F aí para você ver o HUD. Ó, eu vou descer lá. Fui. Carrega, mexe na arma, qualquer coisa. Ó, desci. Não aconteceu nada. Não começou a rolar um round porra nenhuma, velho. Olha ali, tem um LED ali, ó. Ó, o Jeff... Ah, tem escada aí. Será que tem que vir uns três? Olha essa escada aí. Não, dá, dá para voltar. Entra aí. Vem cá, seu segue. Já vou. Deixa eu só ver aqui. Acho que essa escada aqui dá na porta que a gente abre aí, velho. Não, deve ter algum easter egg nessa porra. Calma. Mano, eu acho que tem que descer os três aqui, velho. Será? Ah, eu acho que dá para pular aqui, ó. Vê se você consegue ver meu tiro aqui, ó. A luzinha do meu tiro aqui. Luzinha do seu tiro onde? Toma assim. Olha para o alto, para a escada. Para essa escada. Para o alto dessa escada aí. Estou olhando. Está dando para ver meu tiro, não? Não, não está dando para só ver. Vejo chuva só. Eu acho que era para ser... Eu acho que era para passar ali. Bom, desci. Ah lá. Ah, é. Está todo mundo aqui nessa porra. E o Rude? Foi aqui que eu estava tirando, ó. Era aqui que eu estava tirando, ó. Ihhh, musiquinha. Só falta agora o narrador falar... Zombies Mode. Alguma coisa do tipo. Eu vou recordar, fala. Team Deathmatch. Não, mas tem um que ele... Faltava ser em português, também. Fala. Acho que tem. Na minha live, só. É, porque Zombie Mode é em português, né? Ih, pegamos P.K. Punch, velho. Não, caralho. Estou falando que só faltava falar em português. Pegamos um P.K. Punch gratuito, velho. Gratuito é barato, né? É lá, exatamente. Modo zumbi. Mate, se proteja. Pô, esse P.K. Punch. Ele fala isso. Sobreviva às ondas, às hordas dos zumbis. Aí tenta pular passando daquela cadeira ali com o saco de... Não dá, já tentei. Dá, ele trava, é travado. Não tem como chegar ali. Ah, eu tentei porque você sabe que o Minch.Q é zero, né? Então, eu tive que... Olha, aqui é o primeiro Clear the Breeze, 1250. Depois a gente vê como é que a gente volta pra lá. Cara, cadê esses porra desses zumbis? Deve ser subir na escada, ele tem uma porta logo na frente da escada. Mas não abre essa porta. Eita, cuzão! Já fui ali. Tem que abrir pelo outro lado, na real. Caralho, não vem me travando não, velho. Pelo amor de Deus, velho. Porra. Caralho, essa arma quando atira... Parece que tem um banco na tua frente. Essa arma quando atira, vocês já perceberam que ela dá um puta de um... De uma animação de fogo aí? Esqueci o nome dessa animação, velho. Muzzle. Muzzle flash. Muzzle, exatamente. Eita, o que que houve? Que ficou tudo roxo. Tá bom. Na verdade era verde. Ficou tudo roxo, não. Eu tava de costa e o mapa... Gostei, gostei. Ó, o Double Tap aqui em cima, já viu? Já vi. O Double Tap. Olha, eu já tô... Ó, tem uma aqui na parede, aqui, ó. MK14. Ah, não vale, não. Abre aqui. É, não vale, mas já vai se fazer necessário na vida. Ó, abre ali que pode ter outra arma, caralho. E que veio? Que que veio? Tê viu que deu um drop? Não vi, não vi. Ele falou, eu só não sei o que que ele fez. Deve ter sido o Carpenter. Ó, eu vou comprar... Pô, abre a porta ali, cara. Não, calma, eu preciso de arma, velho. Eu vou comprar a porta e aí eu não compro arma. Eu vou comprar o outro lado, né? Caralho, né? Você tava na minha bundinha. O que é, amor? Eu tava cercado por zumbis, isso que eu tava. É, mas eu pensei que não tinha ninguém na minha bundinha, porque você tava na minha bundinha. Nossa, então deu pra te salvar. Eu vou abrir aqui, então. Double Points. Deixa eu pegar aqui. A não ser que você já esteja sem munição e não teria dinheiro pra comprar outra arma depois. Teria sim, a porta era 1.200. Vamos matar esse cara? Nossa, esse corredor é muito apertado. Ó, tô no Double Tap aqui. Vamos matar, pode matar. Não, mata ela não. Calma aí, vamos lá ver o mapa. Tem o número 5 na parede, velho. Tem o número 5 na parede aqui. Nossa, tem uma ráfica aqui, na verdade. What the fuck, velho? Ó, aqui deve ser o Spawn de caixa, ó. Aqui é o Spawn de caixa. Hum! Provável. É bem apertadinho. Ó, aqui abre pra cima, ó. É, e aqui no Double Tap é que cai lá pro outro lado. Não sei se você viu. Bom, vamos passar mais um round aqui, depois eu abro a próxima porta aí. Eu vou comprar essa pistolinha aqui. Caralho, essa música de virada de round é tensíssima, garoto. Pô, eu só vou ver editando. Eu não tô escutando nada. Nossa. É um bosta mesmo, hein. Uma ópera zona. Ah, o Rx7 tá fudido. Eu não tô conseguindo escutar e gravar o mesmo tempo. Nada, é a velhice. Tá fudido na vida em C7, meu Deus. Ah, a vida é assim, né, cara? Eu sou a Vader. Uma hora tá bem, uma hora tá mal. Uma hora tá bem, mal. E uma hora fica só 7, entendeu? Que é ainda pior do que o que eu disse. Eu só podia vir um Max Amorim aí. Eu tava vendo um vídeo antigato meu, que chama Maré de Azar. E eu contando no vídeo uma sequência de acontecidos ruins aí, blá 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 e etc. Caralho, eu fui rever esse vídeo hoje e não é nem... Ah, não pode que esse Zumbi tá... É Maré de Azar aí, ó. É. Chega aí, chega aí. Vai lá, Jeff. Calma aí, cuzão, calma aí, calma aí. O Zumbi tá muito escroto de rápido, dando um estapa muito ridículo. É insta que o Falf, mano. É insta que o Falf, mano. Foi, 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 foi. E ó, o outro Pk a Punch. Ah, bom. Ah, mano. Muito pai ia ter Pk a Punch e não ter Pk a Punch. É, ué, ah, sabe o Kidd Blaze aí. Aí eu tava vendo, cara, o... Velho, é Maré de Azar. Porra, aqui é melhor, hein. Era mesmo Maré de Azar, mas... Porra, não aconteceu metade das coisas ruins que tem acontecido nos últimos meses aí. Ó, a gente pide cola ali. Antes de ver como é que tu era chorão, né? Aqui é o quê? Chorãozinho só 7. Ih, LOL. O Stakill acabou sem piscar, velho. Piscou, piscou, piscou. Não, ele piscou. Eu vi. Não, piscou. Nossa, então ele piscou muito pouco. Não, ele piscou. Ele tava intacto. Aí quando eu dei a facada, ele já tinha sumido. Tava piscando o Pk a Punch. Esse tava piscando mesmo. Pra mim, o Rissacill piscou. Aqui tem outro que eu não piscasse. É outro Clear the Breeze aqui, ó. Bom. Ué, tem M16 aqui, hein. Tem. Ai, caralho. Acho que eu vou pegar ela. Legal é que as armas já estão na parede, né? Não muito. Deve ter arma melhor na parede por aí. Onde tá a caixa? Ah, tá bem pra lá. Tem que continuar abrindo o mapa. É, mas o problema é, daqui a pouco vem outro Pk a Punch. Pelo menos tem arma, né? Olha aqui. Tem que encher o bagulho aqui. Mata o zumbi aqui perto. Vem pra cá, raça. Onde? Mata aqui. Tem que encher isso aqui. Ele vai pra cá. Pra esse negócio de dirigir aqui. É, é. É, o mapa tem easter egg, inclusive. Olha lá, tá vendo? Aquele lá eu não vou esperar chegar, não. Na moral, olha a velocidade daquele Samango lá, ó. Ah, Speed Cola. A Speed Cola tá aqui, velho. Tem que ligar a energia. O que é que tá o Jugger, hein? Ah, isso nem é apresentar do mapa ainda, velho. Vai ver isso aqui é energia, não? Você não acha, não? Eu tô achando que é, velho. Pode ser, pode ser. Tô achando que é se alimentar isso daí e ligar depois. Mas talvez tenha mais de um pra alimentar, tá ligado? Talvez seja por região. Essa porta abre? Não, né? Aqui não. Não. Abre aí, ó. Ó, tem outro bagulho ali, ó. Ela provavelmente abre pelo Speed Cola. Olha ali, olha ali. Tá vendo ali, no chão ali, ó. Outra anteninha daquela ali, ó. Deve ser pra encher também. Tá, olha aí o zumbi aí, o retardado. Essa porta abre por dentro, o site. Ou... Ah, a gente tá aqui ou... Ou não abre, né? Ah, vai dar um pouco. Tá, velho. Que verdade. Ah, caramba. Meu Deus, hein. Foda raiar. E é pra foder. É de Flames, né, cara? Só pode. Calma aí. Mata os caras lá perto, Jeff. Eles virem pra cá. Beleza. Será que é muita coisa, velho? Não é bom, mara que não, né? Traz o cara aqui, caralho. Acabou isso aqui já, hein. Aí, pegou. Roubou a alma dele. Do lado aqui, sou sério. Mata aí, eu tô sem arma, tô sem arma. Se eu tô agora, eu tô sem também. Calma aí, galerinha. Do mal. L6-sinha da minha frente. Pô, tá uns vagabundinos correndo pra caralho aqui já. Tem, tem uma esterinha correndo. Tem um zumbi que corre muito, né, velho? Muito vida. Eu não sei se eu vou ali embaixo pegar a munição. Se pego... Se pego essa M16 aí. Caralho, esse japonês voador querendo me foder. De foder nada. Tô circulando aqui. Ó, Nexema aqui, ó. Eu fodei na vida aqui, ó. Matei o zumbi esperto aqui. Pô, já fechou. Temos que salvar um zumbi aí pra abrir mais o mapa, gente. Quero chegar pelo menos na caixa. Pô, esse contador... Esse contador aqui não sobe nada. Aqui abre também. Abre aqui, abre aqui pra ver se é só o Speed Cola mesmo. Ah, se eu for abrir aí, é melhor abrir pra cá. Que tem duas outras portas que parecem mais interessantes. Vamos abrir aí uma delas. Vamos salvar, vamos salvar. Aí eu abro e a gente vai. Calma, vamos matar o boneco aqui perto, cara. Vamos garantir essa porra. Ó, mano, de novo, de novo aconteceu um drop. Ah, vai falar que é culpa minha agora. De novo aconteceu um drop que não era drop, velho. Que eu não entendi o que que era. Eu acho que foi aí, ó. Deu a impressão que era... Deu a impressão que era perma perk, tá ligado? Eu atirei na... Parecia que eu dei um headshot. E o zumbi morreu. E aí apareceu o símbolozinho verde. Caralho, não consigo aí ver o seu set. Agora vai. Ah, não vai. Nossa. É por que você falou de viver, cara? Não consegui terminar, velho. Eu tomei tapa por trás. E eu tentei ainda continuar vivendo girando, mas não deu. Ai, fodeu. Nossa senhora. Eita, porra. Tem um cabum ali, ó. Tem um fogo. Você viu ali? Tem um cara do mapa do queijo. Como eu esqueço o nome dele sempre. Napalm. Ele é do Shangri-La. Mas agora, pra mim, ele é do mapa do queijo. Ele é tão traumático naquele mapa que... Bom, já tem o crawler. Ele tá pegando fogo e ele não morre. Passa perto dele que ele morre. Cola nele, cola nele. Não, eu não. Cola você. Eu, hein. Olha, acho que ele matou o crawler. Não matou não? Não. Agora eu fico sem jogar, né? Legal, divertido pra caralho. Ah, palma. Se tivesse a vida aberta a porta que eu falei... Abrido. Abrido, abrido. Você teria morrido do mesmo jeito. Tá. Ih, essa porta aqui parece mais interessante mesmo. Ó, aqui tem a AK-47, ó. Nice. Vou pegar. Tem um segundo andar aqui. O que ele tem nesse segundo andar? Ah, a NRG aqui, ó. Vou ligar. NRG? Ligado. Boa. Ó, precisa de parte, ó. Precisa de parte pra abrir essa porta aqui, ó. Sim, mas a parte custa dinheiro. Eu tava vendo no lugar lá. Onde? O que é isso aqui? Thumb it up. Bom, eu vou comprar a AK. Caraca, o que é isso aqui, rádio? Tô com medo de passar aqui nesse lugar. Deve ser algum... Ah, não é nada de morrer, não. Não é nada aí, rádio. A AK aqui é 1400, só. Não, é que tá escuro, viado. Que porra é essa? O mapa tá escuro. Cadê a AK? Cadê a AK-47? Ali na parede, hein, porra. Nice. Eu abri aqui pra ver se já acha o Jogger, vai. É, tô precisando. Nossa, extenso esse lugar aqui, hein. Papinha grande. Nossa, extenso pra caralho isso daqui, hein. Porra, mas eu abri um lugar que não tem nada. Ah, aqui tem um lugar aqui pra abrir. Nossa, tem uma porta aqui pra abrir pra comprar Claymore, é sério? Japones, abre. Nossa, aqui abre também, vai. Aham, e aqui embaixo abre também, olha aqui. Aqui também abre. Não? Não. Dá pra passar... Nossa, dá pra passar rastejando aqui, hein. Não, não dá, não. Tá travado. Mas deve ter um jeito de acessar ali embaixo depois, eu acho. Talvez por esse túnel aqui, ó. Vou abrir aqui, foda-se. Aqui tem uma arma. Ó, muliquique. Ah, achei a caixa, que delícia. Stryker, véi. MW3. Bom. Não tem... Ó, aqui tem outra daquelas máquinas. Turn the valve? O que que é valve, hein? Valve é cofre. Bom, depois a gente vê isso, na moral. Vamos na renascer, eu sou 7, que daqui a pouco ele vai reclamar. Ah, eu tô mudinho, que eu já tô puto, já. Cara, a gente precisa achar o Jorger, véi. Eu não entendi o que o Hayashi implicou de abrir. Que diferença ia fazer pra você, se você abrisse, cara? É isso que me dá alunia. Eu não quis abrir justamente pra você não morrer, porque você ia entrar lá e ia querer ficar explorando. Eu nunca gosto de fazer essas paradas. Eu sei a cabeça, hein. Ué, ninguém mandou você ser mais noob ainda e morrer ainda assim, né, véi? Aqui tem um bagulho pra clear. Ah, como é que é? Eu clear the shit aqui. Trash clear. Clear the shit, beleza. Vem logo pra cá aqui, eu vou limpar a shit. Calma, calma aí, calma aí, eu tô falando. Eu tô dando a pula aqui, eu tô dando a pula. Vem, pula, eu tô querendo matar pro Jeff não morrer ali, né? Tô esperando ele voltar. E aí, a gente vai tentar liberar. E aí, a gente vai tentar liberar.